Então essa é a embalagem da ponteira, ela vem em estéreo, e aqui tem o cantinho para a gente abrir. A ponteira essa é uma modelo Ezevil, uma via de aspiração, uma via que você vai conectar na energia e uma via que a gente vai conectar na irrigação. Essa é a via de irrigação, então a gente precisa tirar essa proteção e conectar esse daqui no solo. Esse aqui que é o controle do fluxo, o controle do gotejamento da quantidade de solo que a gente quer que vá passar, eu gosto sempre de trazer ele para perto da minha ponteira de forma que eu mesmo posso fazer esse controle com as minhas mãos estéreis sem ter necessidade de uma terceira pessoa fazer esse controle de fora do campo cirúrgico. Vou conectar aqui no soro fisiológico e agora sim eu vou fazer a abertura e eu vou deixar o soro fisiológico vir até a ponta da minha ponteira. Muito bem, então para encaixar a via de irrigação no Flowbox, o ideal é que a gente coloque no flush onde ele vai abrir e fazendo um movimento como se fosse passar um fio dental entre os dentes, você vai encaixar ele até o final e aí então você deixa no automático. No momento em que a gente conectar a última via que é a que vai dar energia, normalmente ele já reconhece a ponteira que está e já vai colocar um valor de ablação e coagulação um padrão para cada ponteira. O valor da ablação vai de 1 até 9 e se a gente também consegue fazer esse controle no pedal. O coagulation ele vai ter um pedal de ablação e um pedal de coagulação. Cada um é independente um do outro. E esse terceiro botão aqui no meio é controlar também a quantidade de ablação, o grau de ablação, sem necessariamente precisar de alguma pessoa ir diretamente lá no consultor e modificar para nós. No momento em que chega no 9, se a gente pisar novamente ele começa no 1 de novo. Ele entra num loop. Se eu quiser ter a formação de plasma, como a gente viu anteriormente, eu tenho que estar no meio salino. Então aqui eu estou pisando no pedal da ablação e vocês veem que não está acontecendo nada. Por quê? Porque eu não tenho meio salino. Eu estou deixando a irrigação fechada. Se eu for, ainda com a irrigação fechada, mas eu fizer isso no meio do soro fisiológico que está nessa cuba, eu tenho a formação de plasma. E como que eu posso afirmar isso para vocês? A gente vê a emissão de luz. A gente viu anteriormente que isso não é calor, isso é luz, são elétrons. A saída de soro fisiológico pela ponteira e essa saída ela se dá através desses três pequenos buraquinhos, eu vou fazer esse controle nesse controlador aqui. É para deixar uma quantidade adequada de irrigação. Como que a gente recomenda? Que o gotejo ele não seja controlado aqui na ponta e sim aqui, certo? O ideal é que não seja um gotejo contínuo, como a gente está vendo aqui, e sim quando ele tem essa transição, onde você começa a enxergar gotas quase formando uma cachoeira contínua. Esse é o ideal, a irrigação ideal. Assim é feito. Obrigado.